É hora, é eterna, é festa, riqueza! Chucalho! 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 Que que nem já tá lhe dar? Se não aguento eu não tenho que gostar Tenho tantos brotos, umas freitas e também me babababababa Chucalho! Tá bem bom, tô bem boa, nova dança só tá cuia boa Doze tempos pra estar convidindo com esses mil dos pequenos de um peixe na lagoa Quem vai com pressa tropeça, eu continuo com a minha chama acesa Como tocas tipo tua piscada, acabou com a menina, vaca, barobesa, você Sai daqui bichado a roxo, mata a cor e não depois Melhor do que nós somos nós, já ficaste no ba... Eu só quero chucalho! Quando encosto não maio! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! Quando encosto não maio! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! 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 Quando me chamar já sabe quem venga Como o rimo fala o preto tem pepa Controlo meu chucalho tem fogo lembra Me siga vai roda e entra nos queima Isso aqui é chucalho! Isso aqui é chucalho! Ele se pega vai calho! Ah! Está só a coisa que acabou não acabou! Quando falam disso seu seladão! Marcia e a Carla com todo o sistema! Querem estar doce na hora do esquema! O que? Ah! Tá! Tá! Tinta! Ai ué! Tá! Tá! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! 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 Yeah! Espalha! Vai me correr com a metralha! Videira o chucalho! Fiquei pirralha! Vocês também estão cantando bem quando calha! Contário, está que indica, nunca anda ralha! Posse! Vou flotar doce! Vocês sabem que eu levei mais um trote! Sempre na corrida não tô com rote! Muitas já tentaram me tirar posse! Então coça! Tira uma coça! São vocês! Como ela pula querer rotar sushi! Vou organizar a selva! Vou botar! Vou botar! Já fica cheio no panzelo! Tenho no vidro e mete o selo! Tu barona e rebolona! Sinto o brilho no cabelo! Sinto o brilho no cabelo! Sinto o brilho no cabelo! Eu só quero chucalho! Pode continuar o maio! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! Pode continuar o maio! Eu só quero chucalho! Eu só quero chucalho! Chucalho!